Há dias em que acordo e não gosto tanto de mim como deveria. Em que olho para o espelho e vejo uma borbulha ou um pelo fora do sítio, isso é o suficiente para não me achar bonita. Em que olho para mim, a única coisa que consigo ver era tudo o que queria mudar. Que podia ter o nariz assim, que podia ter os olhos daquela forma, o cabelo mais bonito. E é muito fácil cair nesse turbilhão de inseguranças, porque nos vemos todos os dias, desde o dia em que nascemos, isso é muito tempo para conseguirmos ver todas as imperfeições que mais ninguém vê. Como quando olhamos para uma pintura durante mais tempo do que é habitual e começamos a ver coisas que nunca tínhamos visto antes, é parecido. E eu por mais que tente viver a minha vida da forma mais positiva possível, há dias em que também não acordo muito simpática comigo mesma. Mas também há dias em que acordo e me aceito, e felizmente esses são bem mais do que os outros. Há dias em que percebo o quão mal agradecida sou por tudo o que tenho, e é tanto. Há tanta coisa má no mundo, há tantas pessoas tristes, há tantas doenças graves, e eu aqui, preocupada com uma borbulha, preocupada por ter uns pelinhos a mais em sítios que não quero, e eu sou perfeita. Tenho um corpo que acorda todos os dias a funcionar, que me mantém viva, e quão pequenas são todas as outras coisas comparadas com isso. E toda esta ideia de que o corpo deve ser uma tela para os outros apreciarem, ao invés de uma máquina que nos mantém vivos e a respirar, para mim faz cada vez menos sentido, e é por isso que cada vez é mais fácil para mim aceitar-me como sou. E sim, claro, eu também sei da pressão, e às vezes escondo-me atrás de certas coisas que me escondem, e que supostamente me fazem aceitar como sou, quando na verdade não sou nada disto. E chegar ao ponto de me libertar de tudo isso e de aceitar todas as minhas imperfeições é libertador. Olhar para mim é capaz de acordar e aceitar o que vejo. Não tem preço. Aceitar os meus olhos pequenos e escuros, sem nada de especial, mas que estão lá para o que preciso. Aceitar as minhas palpebras escuras, as minhas olheiras e estas veias azuis que estão à superfície da pele. Não adoro, mas também não preciso adorar tudo. Amo as minhas chardas, que são mais a cada dia que passa, e gosto de vê-las como se fossem estrelas. Aprendi há muito pouco tempo a gostar do meu nariz, que sempre me pareceu fino demais, pontiagudo demais, principalmente perfil e principalmente quando sorriu. E está aqui, por mais patético que pareça ter nariz, é uma benção. E sendo sincero, ele não é assim tão feio. Gosto dos meus lábios, que não são nem finos, nem grossos, que estão sempre, sempre secos e gritados, mas são meus. Por que não gostar? Mas a verdade é que nem sempre é fácil aceitar tudo, e é normal continuar a haver inseguranças. E das minhas maiores inseguranças são os meus dentes. Que não são perfeitos, que estão ligeiramente superpostos, e embora me deixem um bocado insegura, não me impedem de sorrir, e por enquanto isso para mim serve. Aceito os derrames, tenho aos lados da boca, que embora não adoro, tenho desde criança, e raramente me lembro que existem. Adoro o meu cabelo, que é forte e denso, e aguento a mudar de cor muitas vezes, sem se estragar. Por isso, obrigada. Adoro a minha pele branca, esqualida, que apesar de ser muito sensível, não tenho muitas imperfeições, e eu agradeço isso muito. Aceito que os meus braços não são super firmes, ou magrinhos, mas que posso mudar isso a qualquer momento, se deixar de ser preguiçosa. Aprendi a aceitar que tenho maminhas grandes, e que uma quis crescer mais que a outra, e que há uma coisa chamada gravidade, que faz com que elas não sejam iguais à das raparigas das revistas. E é na boa. Continuo a trabalhar na ideia de aceitar a minha barriga, que sempre foi o meu ponto fraco, que não é escultural, nem tonificada, mas... Mas hoje em dia já consigo pensar que se calhar sou tão bonita como outra pessoa qualquer, mesmo tendo os meus pneuzinhos. Que sejamos sinceros, a maior parte das pessoas tem. Aceito as minhas trias, que apareceram quando cresci, e vão ficar aqui para o resto da vida. Já aceitei que tenho celulite, porque toda a gente tem celulite. Já aceitei que as mulheres também têm pelos, e que na maior parte das vezes não há paciência para os tirar, porque dói, porque incomoda, e porque se calhar não vale o esforço. Aprendi a aceitar que sou mulher, que sou humana, que tenho o direito de não ser perfeita, e a possibilidade de me aceitar assim. Porque se pensarmos bem nas coisas, todos os átomos e células se uniram para nos fazerem exatamente como somos. E não há porquê não aceitar e não agradecer por isso. E por mais que seja difícil ver isso às vezes, nós somos obras de arte. Mesmo. E é muito triste perceber que nós passamos a maior parte do tempo a reclamar do pouco que nos falta, e muito pouco tempo a agradecer o muito que temos. Portanto, acho que nos devemos a nós próprios esse esforço. Acho que a vida seria bem mais leve se todos fizéssemos isso. O que é isso? E aí E aí